Música Acabem-se esperando o maior vacilão, então O que está entregue, eu quero te correr Não parem de soberra, quem vai falar pra ver Só só, já acalma essa noite Então, chega a ser projeito Mas, o que eu vou tentar Querem protetuda do governo O que está entregue, eu quero te correr Não parem de soberra, quem vai falar pra ver O que está entregue, eu quero te correr Não parem de soberra, quem vai falar pra ver Quem nunca pediu, eu quero te correr O que está entregue, eu quero te correr Não parem de soberra, quem vai falar pra ver Só só, já acalma essa noite Vocês querem te correr, não parem de soberra, quem vai falar pra ver Eu não parem de soberra, quem vai falar pra ver Eu não parem de soberra, quem vai falar pra ver